Boa noite, gente linda, gente querida do canal, gente abençoada. Quando tá aqui, a Alessandra tá ali tomando o banho dele, né? Vai, eu tô filmando só em cima. Porque, gente, ele tá sem roupa. Ele foi tomar banho lá fora. Mas como já falei, a Alessandra não tá bem? Gente, como a Alessandra não pode fazer as coisas pra mim, porque ele tá no surto. Eu também não poderia, eu não deveria tá fazendo nada, gente, mas ó, tinha um monte de louça suja aqui, sabe? Muita louça, eu procurei lavar alguma coisa, mas ó, o jejum já ficou sem água, porque tem que ficar ligando a cisterna, como eu já falei pra vocês, né? Tem que ligar aquele negócio lá fora, pra jogar água pra cisterna, tá? A cisterna tá vazia também. Aí, gente, como não tinha coisa, eu peguei, ó, comprei dois miojinhos, tá? Botei aqui no prato, mandei a Alessandra acender o fogo ali pra mim, que eu não posso chegar perto do fogo, né? Aí botei a água ali pra ferver, tá? E vou fazer um miojinho. Pra mim, tô procurando evitar o maço, ó, tô sentado longe do fogão. Ó, a casa tá bagunçada, gente, porque não é porque eu tô operado, é porque tá sem água, já lavei um monte de louça aqui, tá? Muita louça mesmo, tinha um monte de panela suja, sabe? Tinha um monte de coisa suja, fogão tava todo sujo, imundo. Eu limpei e eu lavei até acabar a água, entendeu? Né? E... Porque a Alessandra não faz, tadinha. Ele tá doente, entendeu? Ele tá no surto. E eu não posso... Gente, eu tô em fase de recuperação cirúrgica, né? Então, primeiro, eu tenho que descansar, né? Minha mão tá tremendo. Não sei por que minha mão fica tremendo direto. Eu tenho que descansar, eu tenho que repousar e eu tenho que fazer. Mas eu tenho que me alimentar, sabe? Então, miojo, né? Deu pra gente comprar o miojinho. Tá, gente? Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Ó, obrigado pelo carinho, quem pôde ajudar a gente. Consegui comprar um litrinho de leite também hoje, tá? É... Uma caixinha de leite, né? Comprei pão, ó. Tá aqui o pão, ó. Gente, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Comprei pão, tá, gente? Comprei pão, comprei o leite. Comprei o biscoito pra Alessandro, que eu vou mostrar pra vocês. Ele gosta de outros, mas aí eu comprei esse aqui, é mais barato, eu botei aqui pra ele, tá vendo, ó. Né? Comprei o biscoito, tá, gente? Obrigado de coração. Comprei miojo, tá, gente? Tá aqui, ó. Pratinho de miojo. São dois miojos que eu coloquei aqui, ó. Porque eu tô com muita fome, gente. Eu tô sem comer. Desde ontem, né? Ontem a gente foi pro hospital, ficou o dia todo lá. A Alessandro tinha um biscoitinho. A Alessandro foi comendo o biscoitinho dele, tadinho. E aí eu cheguei em casa, tomei um banho, depois falei com vocês e fui dormir. Tomei diazepam pra dormir. Aí, acordei um pouquinho mais cedo, depois eu dormi de novo, tá, gente? Agora tomei um banho. Não, não, tem que fazer um miojo. Eu tenho, sabe, meu corpo precisa de alimento. É por isso que minha mão tá tremendo, essas coisas assim. Mas tá, gente, pro vídeo não ficar grande, tá? Obrigado pelo carinho, ó. Muito obrigado a cada um de vocês, sabe? Depois eu vou gravar um vídeo direitinho, tá? Olha, a vista de vez em quando dá uma fisgada. Olha a minha vista, graças a Deus. Mas ainda tá doendo bastante, ainda dói bastante. Mas o médico falou que isso é normal, tá, gente? Ele falou só pra eu continuar com repouso e não deixar de usar os medicamentos, tá? Ele me deu outra receita com os mesmos medicamentos. Tô com a receita aí. Os mesmos medicamentos que eu fiz da primeira vez, ele repetiu. Ele falou pra eu repetir até mês que vem. Pra evitar de eu ficar indo lá em Niterói toda semana. Então, dia 27 de outubro, eu tô indo lá. Quatro dias antes do meu aniversário. Beijo. Obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Amamos vocês. Muito, muito, muito obrigado de coração, gente. Tchau, tchau.